Batalha, avante, o filho teu não foge à luta, jamais. Batalha, terra do leite, ex-radiosa, uma das estrelas de Alagoas. A luta é grandiosa, mas a vitória será certa, és como o raio do sol que ilumina a terra, assim tu vais iluminando tua nação. Pequena e gigante, igual aos teus, generosa e amada por todos os seus batalha, avante, o filho teu não foge à luta.